Bom dia pessoal, hoje o vídeo vai mostrar aqui um pouco o que já aconteceu na obra, tá? Quem não conhece minha cara, esse sou eu, Renato Raiol, arquiteto, construtor, tá? Então, vamos lá, a gente está aqui na obra do Posto Ipiranga, cidade de Porto Velho Hoje a gente está indo, digamos assim, para o nosso quinto dia, né? Porque é o seguinte, a montagem começou na quinta-feira, tá? A gente trabalhou o dia todo, na sexta-feira a gente trabalhou só meio período, tá? Porque a parte da tarde a gente teve um treinamento de segurança do trabalho, por parte do Posto Ipiranga E no sábado, jogo do Brasil, né? Então a gente trabalhou um pouquinho, parou para o jogo e ainda retornou no final da tarde para fazer mais alguma coisa Domingo folga e ontem, segunda-feira, a gente conseguiu andar bastante com a obra aqui Fazendo toda a parte de OSB da fachada frontal, tá? A estratégia que a gente adotou aqui nessa obra foi fazer primeiro toda a fachada frontal Todos os painéis de parede e painel de platibanda dessa obra Fazer toda a parte dos fundos, né? Que fica encostada no muro Então a gente também fez a parte de painel de parede e painel de platibanda Para quê? Para a gente poder liberar as treliças, tá? A gente instalando as treliças aqui, ó, que no caso são 14 treliças A gente já fica com toda a estrutura, todos os painéis frontais e do fundo já travados, né? Então a gente já pode tirar aquelas escoras aqui, ó Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó Essa parede aqui é uma parede que ainda não está travada A gente vai trabalhar nela hoje, entendeu? Então, ó Enquanto ela não está travada A gente usa esse tipo de apoio Naquelas outras duas paredes que já estão travadas A gente já pode retirar esse apoio Então a gente já fica livre E aí o que eu estava falando para vocês A nossa estratégia foi fazer a parte da frente e de trás Liberar as tesouras, né? Da cobertura Chegando a telha aí entre hoje e amanhã A gente já cobre a construção E fica livre para trabalhar nas paredes internas Já na sombra Sem problema nenhum, né? Hoje a gente vai trabalhar Fazer os painéis de platibanda dessa lateral aqui Ver se fecha o USB aqui dessa lateral Aí no início da manhã ou logo depois do almoço E aí se der tempo a gente termina o time aqui nessas duas fachadas E já começa o sai de vinílico, tá? Pessoal, espero que vocês estejam acompanhando Gostando dos vídeos, tá? Nosso blog está aí RenatoRaiol.blogspot.com E quem quiser aí mais informações Cursos que a gente vai estar oferecendo Pela empresa É só entrar em contato Deixar um recado aí, sugestões, tá? Ao longo da semana eu vou colocando mais vídeos Obrigado, hein? Bom dia